Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL e como é que isto nos deixa de aclarar no campo, e como é que vamos lá? vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá eu não sei se que issoGoldeira, eu vou provar eu vou ver o nitro muito leve eu adoro eu sou um pedaço eu sou de dizer que ele quer mas não quer A mão, a mão, a mão, a mão, não sai. É a guerra de granulosa. Tem que-se... A mão, a mão, a mão, a mão. Chegá-se. Boa, de moziciar. Ata na vaga? Vagina Opa, vici Ata se eu odi E, se eu vou do que doktor o namo bolanço me recheu malce da pover bo s ovo treba Zato vozi noga tam e se ostrave e, 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 se doze E, se eu, ovo, kako é? Vára vama, vtura, vtura i, 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 e, 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 sr, te, 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 te... E, 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 e... A, e, i, e, 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 e... O, o, pali vtura Podo em casa minha faculdade Beauvel Im desligado Por que você do jovens da velha Eu te indico Para ti Para Ah, ah, ah Ah, adeus, tia Descabe-lo . 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 O que é isso? Não, não é? Não, não é? Ah, o que é isso? Vi me急 i修di Exercise lançamento Põidле policia Late tuas Põdon Boa lenda. Boa lenda. Boa lenda.